E aí, eu sempre gostei muito da Apple, eu trabalhava numa financeira no início dos anos 2000 e eu vi o lançamento dos computadores coloridos, que eles que revolucionaram. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que é pô, tem que fazer as coisas direito, né? Vocês nunca viram esses computadores, ó. Apple, computador, Apple, computador, anos 2000. Deixa eu mostrar aqui, ó. É esse daqui. É esse iMac aqui, ó. Esse iMac mudou a vida da empresa. Olha só. Vocês já viram esse iMac? Deem uma olhada aí. Quem já viu esse iMac aqui? Esse computador, ele foi lançado no início dos anos 2000. E tinha um diferencial, tá? Ele não vinha com disquete. Quando eu vi esse computador, eu falei, cara, isso vai ser um mico. Como é que o cara me tira o disquete? Como é que a gente vai sobreviver, né? Transferir arquivo de um negócio pro outro? E não tinha. Só tinha o CD. Não tinha o disquete. Então, o Steve Jobs, ele era um visionário, ele era um corajoso. Deixa eu procurar aqui, porque esse computador não tinha só essa cor, não, tá? Pessoal, eram várias cores aqui, ó. Colors, cores. Ele tinha de várias cores. E tinha também o notebook dele, mas era grande pra cacete, né? Olha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E tudo isso vocês vão entender, porque eu tô falando, né? Tem um motivo, não sou tão maluco assim. Olha aqui, ó. Essas eram as cores do iMac do início dos anos 2000, tá? E o Steve Jobs, que foi o grande visionário. Bom, eu já li livro, vi filme, espero que vocês tenham visto o filme dele, né? É, que é a melhor forma de entender. Ele foi expulso da própria empresa, também fez bastante merda. Voltou, e quando ele voltou, ele lançou isso aqui. Depois vieram os iPods, depois o iPhone. Bom, onde é que eu quero chegar? Quando ele faleceu, todo mundo, todo mundo achou o seguinte. Acabou a Apple. Acabou a empresa, não vai mais inovar, não vai crescer, não vai fazer isso. Todo mundo, incluindo eu. Eu vou me incluir nisso, tá? Vocês podem até me falar nos comentários aí o que vocês acharam. Mas eu achei o seguinte. Que a morte do Steve Jobs era o início da morte da Apple. E isso acabou não se refletindo nas ações. Quer ver? Então, a gente tem aqui, olha só, que a Apple perdeu força essa semana, né? Depois que as ações bateram recorde. Então, o papel ultrapassou 184 dólares durante o dia. Bom, é natural que depois ele perca a força. É um papel recorde, recorde, recorde. Uma hora ele perde um pouquinho de força. Mas nós estamos no recorde das ações. E as ações chegaram no recorde porque a Apple lançou novos MacBooks. Vai lançar novos iPhones depois. Eu uso um MacBook aqui com chip M1. É um negócio fenomenal. Muito melhor do que quando eu tinha meu MacBook com a Intel. E agora a Apple tá lá lançando também esses óculos aqui. Que foram a grande sensação, né? Que é o Vision Pro. Que tá dizendo aqui na matéria que vai chegar por 17 mil reais. Mentira. Tá se falando em 30 mil reais. Brasil! Aqui é Brasil, porra. 30 mil reais. Mais do que uma areia. Quer dizer, você vai ficar entre uma areia e o óculos. Uma areia vai te dar muito mais emoções do que o óculos, né? Mas onde é que eu quero chegar? Que você não pode duvidar da Apple. Então tem muita gente me falando Ah, o óculos é o início do fim da Apple. Eu não aposto mais no fim da Apple. Eu já gastei as minhas apostas, tá? Achei caro. É um protótipo praticamente. É o início do mercado. Não é pra todo mundo. Deve ter uma margem absurda. Mas, bom, a gente vai encerrar esse tópico mostrando o que aconteceu com as ações da Apple depois do falecimento do Steve Jobs. Vocês já viram o gráfico? Eu montei esse gráfico aqui no Trading View, tá? Aliás, é gratuito. Eu poderia até ensinar na comunidade como vocês podem pesquisar e montar os gráficoszinhos de forma muito simplificada. Eu vou fazer isso. Mas vamos olhar aqui a ação. Olha só, galera, que loucura. Deixa eu sair daqui. Esse momento aqui, é porque vocês não estão vendo o meu mouse, né? Mas vocês estão vendo aí a fotinho do Steve Jobs, que Deus o tem. É um cara que eu admiro demais com todos os problemas. Mas olha o que aconteceu depois ali, 2019, 2021. As ações dispararam. Ou seja, a empresa não morreu. A empresa não morreu. Então, muito cuidado com os pessimistas, com as pessoas que ficam mostrando foto do Xiaomi da lua. Porque a gente não pode duvidar da Apple. Ah, você acha que ainda vale a pena investir na empresa? Calma, porra. Aí, calma. Né? As ações já subiram muito, tal. Você pode investir pra carregar. Vocês sabem que é uma posição grande do Buffett, né? Porra, eu faço esses vídeos completos pra caralho pra vocês, né? Procurando na hora. Buffett Portfólio 2023. Vamos olhar aqui a imagem. O percentual da carteira do Buffett que tá na Apple. Pô, imagem porcaria pra caralho que veio aqui. Buffett Portfólio 2023. Vamos olhar aqui, ó. Cara, é... A gente tá vendo história do capitalismo aqui. Ao vivo, tá? Ao vivo. O pedaço da carteira dele... Pronto, agora vai. Que tem Apple... Pô, aí o filha da puta não me põe percentual, me põe quantidade. Ninguém quer saber a quantidade, pô. Ninguém quer percentual. Achei aqui. Eu já sei o percentual, mas eu quero mostrar o gráfico pra vocês, né? Olha, tá aqui, ó. O Buffett tem 40% do portfólio dele em ações da Apple. Poxa, mas ele fala em não concentrar, em diversificar. Cara, é que tá crescendo a posição. As ações cresceram muito. Ele não tá puto com isso. Tá lá tomando a coquinha dele com 92 anos de idade. Eu viajei pra Omaha. Eu fui na convenção dele, graças a Deus. Se ano que vem tiver, eu vou de novo. E eu vi ele tomando coca ao vivo. Então, ele toma coca mesmo. Não sei que tem outra coisa na lata, né? Um chazinho pra diminuir a pressão. Mas eu vi ele lá tomando. Então, 40%. Quer dizer, a Apple, hoje, é a melhor empresa do mundo. É a maior empresa do mundo. Apple. Com isso, encerramos esse tópico daqui da Apple, tá? Que muita gente tá me perguntando se a Apple vai acabar por causa do óculos, cara. Porra.